Cara, pode jogar com qualquer coisa, minha pool é vasta, rapaziada. Rapaziada, a minha Elize vem forte também, viu? Não, a pool é vasta, vambora, qualquer coisa. Pega a minha Elize, pega a minha Elize aí. Atrox, mano. Atrox? Os caras tão te estudando, hein, Ed, caralho. Descobriram o meu pocket pick. Leblanc é o caçadinho aqui, os dois são bons. Leblanc, 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 pô. Last pick é teu e é teu, brilha. Eita, não é não. Não é meu não, Last pick é do top deles. Unlock. Rubinho, você, né? E o Farpas? E o chat espumando o Orne aqui. Cês tomando. O meu tá espumando o Katarina. Pô, aqui já falaram que a gente perdeu porque eu tô de Elize, então tá safe. Caralho, cada chat com a sua conversa. O chat confia, né, mano? Em nós, velho? É que nem eu confio na minha Elize, mas vambora, porra. Me dá a caçadinha então que eu carrego o jogo com Leblanc e Game, velho. Capa do capa, vamo aí, vamo aí. Pô, relaxou, hein, mano. Relaxou. A gente aprendeu que give o Yetsu game todo, né? É isso, não pode. Eu acho que ele que já aprendeu também. Os caras tem Blitz, vão invadir. Só que a gente vai fazer... Eu vou no Blue, drop a minha Trinket. Eu acho que eles podem fazer agora no Blue, mas beleza. Ô, Yetão, como é que é a matchup aí? Cê me dá lixo aqui? Como é que é a matchup? A matchup é os caras viram top e eu perco, né? Peguei. Dá foco a chance aqui. Põe, ó. Piritrabe? Descendo direto aqui. Só tanca e sai do rapel. Rapel, vai, 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 vai. Vai de aranha, louco. Morreu. Ah, morri. Tá chato? Nada, nada. Tá em casa. Eu posso dar um count, cê acha que a gente ganha? Ai, cara. Pode pegar o bot. Lota, 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 lota. Não consigo pegar ela, tá? Aham, ela tá safe, tá safe. Vem. Caralho, o cara pegou muito... Ai. Esse bagulho agora. My bad. Vamos flechar nessa área aqui. Ela vai upar 6 nessa wave aqui. Eu acho que dá tempo. Vai, vai upar 6. E ela tá sem flecha, é free kill. Mas anyway, a gente mata ela. Mesmo com 6. Vou deixar a wave. Cura de aí, 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 cura de aí. A área tá 6 ou não? Cabu tomou, Cabu tomou. Não, não morri, não morri, não morri. Área 6, área 6. Não tem como sair, não tem como sair. Eu posso subir, mano. Tem que me ouvir. Posso tomar dive, véi. Eu vou fazer o head boy direto. Vem pela lane, vem pela lane. Olha o Blitz, olha o Blitz. Ah, não peguei ele, véi. Peguei, peguei, peguei. Tá, os dois, os dois. Olha o lag. Eu tenho o lag, eu tenho o lag, eu tenho o lag. Deixa ele, deixa ele que eu vou. Ashe sem flash. Tem, tem, tem. Blitz, blitz, tem que matar o Blitz. Tem um rapel, tem um rapel. Sai, 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 sai. 3, 2, stun em 1. Agora, agora, agora. Stunei. Papo. Chama. A Fiora tem TP? Ela pode ter lá flanco aqui, saci. Eu vou aclinar tudo e vou pro bot. Ou vocês vão inverter, vão vir em Arauto. Senão eu vou só aclinar e give ao Arauto. Se eu fui aqui do top, ela é o maior meme existente, velho, na moral. É, porra. Falei pra você? Você não clica nisso aí? Oi, Odão, se eu stunar ela, a gente busta? Tô aqui. Tô com vocês, tô com vocês, tô com vocês. Tô indo. Tô chegando. Viu o Gragas aí, né? Não, não posso continuar. Aqui, 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 aqui. Vai, Teia, vai. O Gragas tá aqui, ó. A gente mata, a gente mata, a gente mata. Eu vou ter mid. Eu vou ter flash e stun na Ari, Odão. Se dá follow up. Ó, Ari, Ari, Ari. Dá pra forçar a Arauto? Pelo amor de Deus. Vamos Arauto, bora, 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 bora. Sim, você tá aqui agora, a gente tem que forçar. Ah, a gente tem que forçar, velho. Pô, ela tá solo aí, viu, Yoda? É, ela não tem Ignite, senão eu matava 100%. Ela tá sem, antes você mata, pô. Ela tá sem nada. Ela tem exaustes, pá. Ah, ela tem exaustes. Desceiro, desceiro, desceiro. Flechei? Tá, ela tá sem heal. Ela gastou heal. Ó, o cara aí. Eu posso dar TP no bot aqui, velho. Não preciso não, não preciso não. Ó. Tá, tá. Que isso, velho. Eu tô sento, 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 sento. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Uou, tô, tô. Hummm... Eles gastaram tudo em mim, gastaram tudo em mim, ó. Ô, eu posso dar alta mid. Cara, esse deck é nosso, tá? Eles não tem nada. A gente era alta mid, ainda pega o drag. Ó, tem, 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 sai, acabou, sai, acabou. Pra baixo, pra baixo. Eles ganham isso, viu? Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não tem lanterna. Não, três segundos. Ela não tem nada, ela não tem nada, velho. É só o Blitz que tem. Flash, Blitz. Blitz, Flash. Dragas embaixo. Ele tem Flash? Tá chegando. Tá chegando isso, né? Eu vou chegar. Bora, 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 bora. Fiora, 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 Fiora. Fiora Miltô, tá sem ult. Tá sem, tá sem, tá sem nada. Tá sem, tá sem, tá sem nada. Eu tenho passando pro Ash, passando pro Ash, passando pro Ash. Passando pro Ash. Tá patada, patada. É isso, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tuca! Pode dar back. Pode dar B, pode dar B, pode dar B. Se fala relaxou, vai ficar, velho. Não fala relaxou, pelo amor de Deus, velho. Eu e o Pimp lançamos o ability trap, velho. Que ganha, Cabo? Tá misto, tá misto, tá misto, tá misto. Tá misto, tá misto, tá misto. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu morri, eu morri, morri. Ele deu fake bot. Nossa, pulei. Me escuta, mano, a play deles. A gente tem que andar com o Pimp, Cabo. Não, foi erro nosso. Nossa, esqueceu. Relaxou, tá só aqui. Tá de boa, tá de boa. Teste... Não, 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 só sai, só sai. Fica foggy, tem que ficar foggy. Puxa mid e rota bot aí, foda-se. Agora você quer pegar o red, a gente pode resetar. Tem o Ludens, e aí a gente faz essa heraldas. Não, não, não. A gente faz essa heraldas. Tem o Ludens. Eles vão fazer play bot. Esse herald é nosso, é play deles, é bot. O Yetis. Não dá pra gente puxar a mid só em top com o Arauto? Apareceu o Gragas bot. Tô muito forte, mano. Tem que ir pelo mid, cipá, meu Deus. Tem que eu deveria ter feliz, né? Não, me ouvi, me ouvi. Estoura a mid agora. Estoura a mid agora. Estoura a mid, pode usar a heraldas também, pô. Tamo aí, tamo aí, né? F, 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 F F, F, F F, F F, F 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 Tô com medo de dar a cara aqui pra fazer o drag, Ah, sabe! F F Tomei a guspedinha. Esse drag é from arsh A gente não vai perder isso. Cara, legal jogar top. Fobre, então para, velho. Você vai vir em top? Ah, sim. Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí. Ai, tô vendo aí, tô vendo aí, tô vendo aí. Não, relaxa, relaxa, relaxa. A gente ganhou, a gente ganhou. Tô dando TP atrás, tá dando TP atrás. Vem, vem, bora no TICE, bora no TICE, bora no TICE. Peguei a Ary. Flash, Flash. Flash, Flash. Mais, nice. Ash, Ash, Ash. Cuidado com a Fiola, cuidado com a Fiola! Joga pra ela. Joga pra nada não, viu? Vai mid, Silas, vai mid, Silas, vai mid, Silas. Tô dando visão aqui, tô dando visão aqui. Mata ela. Ela não tem ult. Não tem ult essa mina. Aí. Peguei. Tava aqui no mato. Ó o Kai, já vim em mim, ó. Você vai morrer esse pá. Tá morrendo, tá morrendo. Cuidado Hulk, cuidado Hulk. Meu senhor amado. Eles queriam te matar, não queriam matar. Mano, não é querendo com os QB aí. Não vai embora, a gente reset vai pro drag, eu acho. Não, vamo pegar esse top, não? Pega top e pute o mid aí. Eu boto fax pra quem chega, eu mato até a Fiola se ela continuar ali. E game, hein, mano. A gente deu sorte agora que os cara foram criminosos, hein. É, o Draga cê é louco, velho. Ele só queria pegar os assassinos. Bom, a gente já viu que o cara é mono ali sim. Já percebemos isso, já. Pegar o Aron, velho. Tem que ficar yet. A gente mata. Ela tem ult, hein. Não farma. E Barron, drag. Drag, porra. Não, não, Barron, Barron, Barron. Ele tem setup, ele tem setup. Eu tenho setup pra Barron, muito rápido. Ah, eles vão ao Drake, eles vão ao Drake. Vamo Barron, vamo Barron, 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 Barron. Bora, a gente faz muito rápido, me dá, me dá. Eu vou pinkar o Barron, vou pinkar o Barron. Tem, tem pink, velho. Sai, só sai, só sai. Saiu, saiu. Saiu, saiu, saiu. Cara, eu tô aqui e a Fiora não, velho. É, a gente luta. A gente luta, a gente luta, a gente luta, vem. Esperar o pink. Peguei ult. Eu tenho os olhos, meu, tenho os olhos. Gragas, 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 Gragas. Mata o Barron, Barron, Barron. Barron, 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 Barron. Me ajuda, me ajuda. Grabei, grabei. Não, 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 não. Eu roubei o Greta. Então, greve, pô. Eu segure o bot. Você quer que eu segure o bot? Não, dá pra barro. Só o Giva aí, o bot. Vamo Barron aí. Pô, ela não tem ult. Ela não tem, ela não tem. Pô, a gente vai bot agora, né? O saci acabou. Nice, nice, nice. Vai medir direto você. O IET1 vai top. O IET1 vai top. T2, 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 T2. Eu não vou descer. Continua, continua, tá? Mano, vou dar uma cara nessa porra, hein, velho. Gragas mid ainda. Vem comigo, tá? Senão vai pra lane. Você fica do meu lado aqui, pô. Ok. A Fiora tá andando na tua esquerda, eu ando na tua esquerda. Tô vendo. Ela não faz nada. Só pra avisar que o Bich tá caindo. Pode ficar, tá suave. Ó, usou a ult. Bich tá caindo. Caiu, ultou. Gragas ult. Tá de boa. Só continua, ele tem TP. Não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre. Voltou a Fiora. Leve o bot, leve o bot. Leve o bot, leve o bot. Voltou a Fiora. Tem um no terra, tem um no terra, tem um no terra. Pega. Tem Fiora, a Fiora aqui, a Fiora aqui atrás, a Fiora aqui atrás. Fiora sem ult, Fiora sem ult. Mid vai cair. Caiu. Se não morrer, Mid cai. Inib cai também. Blitz, 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 blitz. Loteiro no seu pé, pico, loteiro no seu pé. Sim, 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 sim. Boa. Cazuno. Boa, 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 boa. Boa, dá ali. Tô indo, tô indo. Peguei, peguei, peguei. Fletchou, fechou. Nice. Loteiro, 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 Loteiro. Loteiro. Pega, peguei, peguei. Boa. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. É Brasil, caralho. É Bola pra jogar, mano. Se Jabula tivesse jogando, a Red Cannabis não estaria nessa situação, velho. É isso. Pelo amor de Deus. Ó o Cazuno. Bora, vai. Tá ligado. Mata pra Entro, mata pra Entro, mata pra Entro. Mata pra Entro. Mata pra Entro. Mata pra Entro. Uau. Faz o leito. Vapo. Pelé, Pelé, Pelé. É isso, troca. GG, Shabula. GG, GG, GG. Shabula MVP da série. Mas se você ver a Fiorinha ali também... Não, vamos banir Fiore ainda, mano. Relaxou, hein, mano. Bane ele sim agora, ban ele sim agora. Esse cara tem minuto de graga. Vocês ouviram o que ele falou? Vamos banir Fiore, o cara tá 0-3-0. Não, porque o Yes, pô, o cara jogava ele jogando. Não, o Yes jogou o Bino, pô, que isso. Deu bastante dor ali, cara. Deu bastante dor também. Tá louco. Eu sei que a empolgação do Yes durante o game tá com a pateando, velho. Não, mas a calda ele ali. Fiora tá bot, vou engajar a mídia e foi Pog.